Classificou, fez um bom jogo, garantiu essa primeira posição no grupo e tem o Cássio como ídolo, completando 400 jogos com a camisa do time. O Corinthians tinha, sim, alguns desfalques, mas... Tinha Cássio. Capitão, completando 400 jogos com a camisa do Corinthians. E foi assim mesmo, sempre liderando, lá do gol. No início do jogo, é verdade, ele foi mais espectador do que goleiro. Lá de trás, viu Danilo Avelar acertar a trave e depois o Henrique jogar fora. E ela passou, rastando a trave. O Henrique também acertou a bola na trave e, por pouco, não saiu um gol contra. O Cássio bateu, desviou! Pegou o horário e pegou! Até aí, estava molezinha para o Cássio, só assistindo. Mas o Ituano chegou a bater. O Cássio manda a bola para a escanteio. Duas. O Ramon, Cássio! E defesa do Cássio, mas pode ser... Três. Quatro. Cássio cai para o lado esquerdo e manda a bola para a escanteio. Quatro. Olha o giro. Torre Cássio de novo! O goleiro do Ituano também apareceu bem na foto nesse chute do Cleisson. Baita defesa. Espetacular o goleiro do Ituano na bola do Cleisson. Mas no lance seguinte, não deu para pegar o toque de cabeça do Danilo Avelã. Corinthians 1 a 0. É do Corinthians aqui em Itu! O Corinthians fez gol. O Cássio não sofreu. Com isso, a vitória corintiana garantiu a primeira posição no Grupo C. O jogo de número 400 foi ótimo para o Cássio. Foram muitas defesas dessa partida. E para ele, essa foi a mais difícil. Geralmente, essa bola, às vezes, ela quica e ganha muita altura. E eu consegui atacar um pouco ela, pegar com as duas mãos. O Cássio está feliz e, olha, pronto para mais uns 400 jogos. Muito motivado para alcançar outras marcas. Então, mas é feliz e agradecer também a torcida corintiana que sempre me apoiou nos momentos bons e ruins. E é isso aí, muito feliz. Segura essa empolgação. A gente vai fazer uma pausa.